Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre, que a graça do Deus Altíssimo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te bendiga, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Amém. No nosso programa, damos sempre dicas de saúde, porque acreditamos que Deus quer que você tenha saúde, que você vença as doenças através da oração, através do tratamento e que você tenha saúde, porque a melhor coisa do mundo é saúde. Saúde e paz. E ninguém tem pais doentes. Tem algumas doenças que são administráveis, outras são muito agressivas. Então, no nosso canal, temos aí dicas de saúde. Essa semana eu falei sobre a cura do diabetes através de uma operação. Sim, eu dei até o nome do médico, o endereço, o telefone, ele opera você e você fica bom do diabetes. Sim, e evita tantas coisas desconfortáveis que o diabetes produz ao longo do tempo. Então, falei do doutor Pachu, aqui de Campina Grande, que é especialista, e 98% das pessoas que ele opera diabéticos ficam bom do diabetes, ou melhoram muito. Deixa um nitro mais insulina e remédios. Então, veja aí no nosso canal, a cura do diabetes, Jó Wilson de Assis. Cura do diabetes, Jó Wilson de Assis. Agora, vamos falar sobre auto-hemoterapia. A auto-hemoterapia, tudo o que eu falo para você, eu conheço de perto e acompanho pessoas de perto, e até já fiz uso como forma de proteção. A auto-hemoterapia é um tratamento fantástico, fantástico, é fantástico. Por quê? A auto-hemoterapia, ela serve para inúmeras coisas. Foram criados pelos alemães, benditos alemães, bicho sabido, danado. E é, Chiquinho? Os alemãs é sabido, é sabido mesmo. E eles criaram, na Primeira Guerra Mundial, foi onde surgiu os primeiros tratamentos com auto-hemoterapia, para evitar greguena e amputações de órgãos de soldados afetados por bala. Depois descobriu que a auto-hemoterapia, ela evita derrame cerebral, ela evita câncer, ela evita gripe, ela aumenta a imunidade, quem tem uma ferida, ela faz a ferida sarar, e além de fazer essa ferida sarar, ela evita a amputação dos membros. Quem é diabético, pode usar a auto-hemoterapia tranquilamente, para evitar problemas de inflamação, já que o diabético inflama muito, inflama tudo, então, sangue de Cristo tem poder. A auto-hemoterapia, ela é utilizada uma vez por semana, em casos graves de 5 em 5 dias. É apenas o sangue que se tira da veia e se coloca na poupança, 10 ml, ou no braço 5 ml. Com isso, o organismo entende que está sendo atacado e eleva as suas defesas 5 vezes, 5 vezes. Com isso, dá uma varredura no organismo e, com isso, favorece as pessoas a ficarem boas de suas inflamações. Essa é a dica que eu dou para você pesquisar. Coloca aí, auto-hemoterapia, emo com H, auto, A-U-T-O. Vem aí, Chiquinho, A-U-T-O, auto, é, emo com H, nem é pastor Jóis. É isso, Chiquinho, hemoterapia. A hemoterapia já existe há muitos anos, agora, como não dá lucro, então, não há interesse. Mas tem grupos aqui no Grande Recife fazendo, grupo de 300, 400 pessoas, oficial, né? Mas existem milhares de pessoas que fazem no mundo todo. Além da auto-hemoterapia servir para a inflamação, ela deixa o homem e a mulher mais fértil. No pré e pós-operatório, sara melhor a operação, evita o derrame, desentope as veias, fortalece o coração. Então, é fantástico, fantástico esse tratamento. Pessoas já foram curadas de câncer, de vários tipos de câncer, né? E eu presenciei isso, né? Por isso que eu estou passando para você. Então, é fantástico, é fantástico, vou dizer de novo, é fantástico o tratamento da auto-hemoterapia. A mulher quer engravidar, você quer engravidar? Então, você vai tomar maca, M-A-C-A, maca peruana. Você pode tomar maca peruana de manhã, de tarde e de noite e fazer auto-hemot uma vez por semana. E, além disso, ainda tem a dica do Indux. Veja aí, Indux, Joilson de Assis. A dica do Indux é fantástica. A mulher engravida, junto com a auto-hemot, mais fantástica ainda. Deus quer que você consiga seus objetivos e ter saúde. E, às vezes, falta uma dica, né? Às vezes, falta uma dica. E essa é a nossa preocupação no nosso canal. Dar dicas importantes que realmente sirvam para alguma coisa. Teve um corte, o corte não está sarando? Faz uma semana de auto-hemoterapia, está com problema na próstata? Faz auto-hemoterapia. Você pode fazer oficial e pode ser oficioso com a enfermeira, só com sangue. E, ao oficial, ele bota ozônio. Tem auto-hemoterapia com ozônio, mas custa caro. A cada aplicação, cento e poucos reais. A auto-hemoterapia só com sangue, custa 20 reais a aplicação. Só a seringa mesmo, a aplicação da enfermeira. Você tem que ter uma enfermeira amiga para saber aplicar. Tem gente que aplica neles mesmo, mas eu não conselho, não. Pastor, já usou auto-hemoterapia? Já. Eu já usei. Minha esposa já usou. A gravidez dos meus filhos todinho, ela usou. Por quê, pastor? Para ela ficar com a imunidade alta. E, com isso, toda a gravidez da minha esposa, todas as três gravidez foram em cima de auto-hemoterapia. E ela não pegou gripe, ela não pegou cachumba. Até a dengue, essas coisas, não pegam. É incrível. Você fica com a imunidade altíssima. Você pode usar por um período de três meses, quem é doente de próstata, ou fez operação de próstata, para que sare melhor, para que a inflamação sarar. Tem outros medicamentos, você usa o do médico. Não impede de você usar medicamento do médico nenhum. Porque esse tratamento não impede nenhum tratamento de medicina, nenhum remédio. A mulher quer engravidar, então, use auto-hemo, que com 30 dias de auto-hemo, você está super fértil. Depende do seu problema, que pode ser outros tipos de problema, óvulo, espermatozoide fraco do marido. Aí você tem que ver no geneticista o que é, se até a posição sexual influencia. Veja aí como engravidar, joelho de Assis, dicas para engravidar, joelho de Assis. E uma delas que eu dou é auto-hemoterapia. Eu estou dizendo para você pesquisar e tirar suas conclusões. Não estou mandando você usar, não. Mas se você usar, como eu usei várias vezes, tem uma agenda muito cheia. A tal ponto que se eu passar cinco, seis dias parados, então essa agenda fica louca. O pessoal liga. Pastor, cadê o senhor? Onde é que está o senhor? Pastor, onde é que está tal? Então, para evitar gripe, para evitar até o mosquito da dengue. O mosquito da dengue a gente evita através de um equipamento que mata mosquito. Você compra no Mercado Livre, né? Aquela lampinha que atrai o mosquito. Plá! Ela estoura. Na minha casa, dificilmente entra mosquito. Quando entra, é do vizinho. Eu mato com a raquete. Tem aí como se proteger dos mosquitos, joelho de Assis. Ou bota mosquito, joelho de Assis aparece. Eu quero que você se dê bem. Sabe por que você deve se dar bem? Porque Deus quer que você se dê bem. Você que é diabético, quer proteger seus rins, quer proteger seus membros, autoemo. Se tem algum problema no dedo, na mão, autoemo. E autoemo faz a ferida secar, fica bem sequinha e sara rápido. E vai ajudar a tua imunidade. Já que no diabético a imunidade é muito baixa. A imunidade do diabético é um terço a menos do que a imunidade nas demais pessoas. Por isso que o diabético é tão volúvel a pegar gripe. Até pelos remédios que ele toma, abaixa a imunidade. Já que a maioria da imunidade que nós temos vem do intestino. Para o diabético, eu digo para você. Veja aí no nosso canal. Cura do diabético. Já tem cura o diabético. Já tem cura. Você entra na sala de cirurgia e sai curado. Em nome de Jesus. Então, veja aí. Cura do diabético. Já o isso diz assim. Cura. Como é, Chiquinho? Se eu... Cura. Cura. Do diabético. Pronto. Já o isso diz assim. A autoemo não cura o diabético. Mas ela protege o diabético de ter problemas de inflamações agudas e amputações. Entupimento de veia. Ela desentope as veias. Ela melhora o coração. E deixa tudo desentupidinho. Exato. É uma coisa fantástica. Quem trouxe esse tratamento foi o pai do doutor Luiz Moura, em saudosa memória. Doutor Luiz Moura, eu nunca tive contato com ele pessoalmente. Eu tenho pela internet. Mas eu me simpatizei desde o primeiro dia que eu vi esse doutor. Simpático, lindo, maravilhoso. Um senhor de idade. E o pai dele foi quem trouxe a autoemo para o Brasil. Que, inclusive, ajuda você que tem problemas de depressão também. A depressão, veja no nosso canal, tem muita cura, muita maneira de curar. E no nosso canal tem cura da depressão. Você bota assim, depressão. O Jair, o dia 6, aparece cinco vídeos ensinando você a se livrar da depressão. Então, fica essa dica aí, em nome de Jesus. Ouviu direitinho? Chiquinho, se não ouviu, vota a fita. Vota a fita. Não toca a fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Chiquinho, não tem mais toca a fita. É, mas vota o ouvido. O ouvido? Ah, tá certo, Chiquinho. É isso aí, Chiquinho. Obrigado, Chiquinho. Obrigado você. Pesquisa. Bota a autoemo. Você vai encontrar pessoas curadas de câncer, de sinusites graves, catuta no nariz. Catuta que o pessoal chama aqui no Nordeste. É uma esponja, é um negócio que cresce no nariz. Ela faz, né, problemas de pele, ritilito. A autoemo vai te fazer bem. Se ela não fizer bem, mal ela não faz. E não impede nenhum tipo de tratamento que você já esteja fazendo. Muita paz e muita luz no teu caminho. E muito obrigado pela sua visita aqui no nosso canal. Visite sempre. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Seja membro da nossa igreja online. E paz e luz. Obrigado.